Eu vou apresentar para vocês agora a plataforma de webconferência chamada Webex. Ela é uma plataforma desenvolvida pela Cisco. Para ingressar nessa plataforma, você digita no seu navegador webex.com. Clique em iniciar a sessão e escolha a opção Webex Meeting. Você pode criar uma nova conta no Webex Meeting ou, se você já criou a sua conta, digite aqui o seu e-mail. Essa é a página onde você faz a gestão das suas reuniões e preferências na plataforma da Webex. É recomendado que você faça o download do aplicativo Webex Meeting. Então, venha no menu e clique em Downloads. É por meio do aplicativo que são realizadas as gravações das transmissões por webconferência. Então, clique em Baixar e proceda com toda a instalação. Depois da instalação, volte ao início. Você também pode instalar plugins do Webex para as suas agendas do Google Calendário e do Microsoft Office 365. Para iniciar uma nova reunião, existem duas opções. Você pode agendar ou iniciar uma reunião imediatamente. O agendamento é muito simples e intuitivo. Escreva os dados da sua reunião. Aqui a gente vai chamar de aula remota. Defina uma senha de acesso a essa sua sala. Como dito anteriormente, a conta gratuita, ela se limita a 50 minutos de duração. Você também precisa alterar o fuso horário. E caso a sua reunião seja recorrente, você também pode preencher as informações complementares de recorrência, que pode ser semanal, mensal. Por fim, insira os e-mails de todos os convidados para a sua reunião e clique em Agendar. Você será direcionado à página de reuniões, onde ficam listadas todas as reuniões que você agendou. E além disso, você pode visualizar informações complementares sobre essas reuniões, assim como o link que você compartilha com convidados por e-mail ou disponibiliza no ambiente virtual ou no WhatsApp. E a senha de acesso para essa sala. Para iniciar uma reunião listada aqui nos agendamentos, você clica em Iniciar Reunião e escolhe uma das opções. Usar o aplicativo de desktop ou usar o aplicativo da web. A segunda opção para você iniciar uma reunião, e essa não requer agendamento, é ir diretamente no menu Iniciar e escolher a opção Iniciar uma Reunião. Como eu disse anteriormente, você pode usar o aplicativo de desktop ou o aplicativo web. A diferença é que no aplicativo web você não pode fazer gravações. E já no aplicativo para desktop que você instalou, ele permite as gravações. E é esse que a gente vai utilizar na demonstração aqui. Depois de proceder à instalação, então sempre que você iniciar uma nova reunião, a plataforma vai solicitar que você abra o Cisco WebEx Meeting, que é esse aplicativo para desktop. Você clica então em Abrir. E na primeira tela, você consegue fazer uma pré-visualização da sua câmera e também fazer os testes de áudio. Estando tudo pronto, clique em Iniciar Reunião. No ícone I, no canto superior à esquerda, você tem as informações sobre essa reunião, que está aberta. E no menu abaixo, é onde você utiliza as funcionalidades disponíveis no WebEx. Você pode desativar o som e ativar quando necessário. Você pode também parar a sua transmissão em vídeo e reativar a sua câmera. É possível compartilhar conteúdos. Você escolhe a tela que você deseja compartilhar. E também pode otimizar esse compartilhamento para movimentos e vídeos, ou seja, quando você tem animações ou vídeos, ou para textos e imagens. No centro, fica a opção para gravar a reunião. A gravação feita pelo WebEx é salva no seu computador. Então, você precisa escolher a pasta onde será armazenado esse vídeo. Você pode também definir um nome para esse arquivo. Como é possível ver aqui nessa caixa de diálogo, a gravação já começou. Você pode fechá-la e continuar a sua transmissão. Nesse ícone, você fecha a visualização de participantes ou também pode abrir essa visualização. Nessa lateral aqui ficam listados todas as pessoas que estão conectadas, que estão online na sua web conferência. Nesse outro ícone, você abre o bate-papo, onde é possível estabelecer comunicação por mensagem de texto. E em mais opções, você pode abrir notas, que são anotações compartilhadas, colaborativas, além de bloquear usuários, convidar novos usuários, copiar o link da reunião e outros detalhes de configuração da sua transmissão. Para parar uma gravação, você clica no mesmo botão que você iniciou a gravação e em seguida em Parar. O vídeo da sua transmissão só será finalizado depois que a sala for encerrada. E para encerrar uma reunião, basta clicar nesse ícone Terminar Reunião. Observe a mensagem de que sua gravação está sendo preparada. Isso pode levar alguns minutos. Para visualizar essa gravação, clique aqui em Abrir.